Hoje vamos cortar a malto, vai ser o nosso último corte calórico. Agora, nós vamos nos garantir na mudança de treinamento também. Se inicia nessa fase 3, onde quantidades brutais de energia vão ser gastas. Incorporar o DTP, exercícios conjugados e drop sets no treinamento vai turbinar o nosso gasto calórico. Porém, são estilos de treinamento de alta intensidade que cobram uma taxa elevada do seu corpo, principalmente das articulações. Por isso, essas técnicas não devem ser incorporadas por longos períodos, mas em períodos estratégicos, como agora, na reta final da nossa transformação. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.